Depois de falar a nossa reportagem destacando a assistência recebida do município, como kits de EPIs, caixão, transporte e acompanhamento e auxílio até o momento do sepultamento. Mesmo neste momento difícil de perda de um ente querido, a filha de uma vítima da Covid-19, Kátia Queiroz, voltou a se manifestar, desta vez em sua rede social. Ela começa agradecendo aos profissionais da Unidade de Pronto Atendimento de Caxias, que trabalharam para salvar a vida do pai, um senhor de 81 anos. Eu também queria falar da realidade que nós fomos realmente ajudados pela Prefeitura. Enfim, eu vou botar a parte do caixão. O caixão foi doado pela Prefeitura. Então eu tiro novamente o meu chapéu para os profissionais. Em seguida, ela se dirige aos familiares que gravaram um vídeo durante o sepultamento, em que afirmam que não teriam recebido assistência. Vídeo que depois foi divulgado em emissoras de TV e também na internet. Ela desmente esta informação e conta o que realmente aconteceu, afirmando que a família foi sim auxiliada. E na filmagem, onde tem o meu irmão cavando a cova, é porque nós só encontramos um coveiro disponibilizado. Um coveiro é disponível, que aceitou, que quis ir fazer o serviço. Como ele falou assim, eu estou sozinho, o outro rapaz não veio, porque a mulher dele está grávida e a mulher dele não deixou, então eu estou sozinho, vou precisar de ajuda. Meu irmão se prontificou logo na hora. Ele falou, não, não se preocupe, nós vamos ajudar você, nós vamos te ajudar, nós vamos cavar. Se for preciso, a gente cava, porque para mim é uma honra cavar a cova do meu pai. E quero pedir desculpas em nome da minha família, por estar nesse momento difícil, eu acho que meu irmão está com a cabeça fraca, meu sobrinho também, porque eu acho que eles foram manipulados para estar fazendo isso, porque não tinha necessidade de fazer isso, porque nós fomos ajudados. Ela diz que lamenta que o vídeo esteja sendo utilizado e compartilhado de forma deturpada para culpar os profissionais da UPA ou ainda o prefeito de Caxias. Mas eu achei desnecessário, desnecessário fazer um vídeo e postar na internet. E as TVs também, que foram lá, pegaram a matéria, fizeram a matéria, montaram, fizeram o editamento, vão publicar um vídeo desse sem saber mesmo a realidade ali, real. E finaliza pedindo aos familiares que se retratem perante os caxienses e a gestão municipal. Quero que meus irmãos se retratem com o prefeito, quero que eles procurem o prefeito, vá conversar com o prefeito, porque esse vídeo está afetando muito a vida, não só do prefeito, como a nossa também.